Gente, ai, eu estou aqui afletecia, nossa senhora, vim tirar aqui, fazer uma diária, e ai, a nossa senhora, diarista do cara de comadre Deide, entra aqui, pelo amor de Deus, entra, entra, como é que pode, eu ser diarista de graça, aqui na casa de comadre Deide, quando eu sou uma diarista todesta, gente, eu lavo muita pena de comadre Deide, sabe, ela sozinha, sem ninguém, nossa menina, eu tenho um toque de limpeza, ai eu fui passar essa ducha aqui, isso aqui, ó, vai ficar assim, velhinho, ai depois eu disse, e comadre Deide, ela escornada, comadre Deide, ela escornada ali no sofá, ai, mulher, ai, nossa, velha, ai, disse, madre Deide, acorda, mulher, eu acho que eu quebrei, foi, não, não quebrei nada, parece que foi um mau contato, ai, vem dois torneiros mercânticos, dois torneiros mercânticos, olha os dois, ó, não fizeram nada, nada, só tiraram as roscas, aqueles dois, né, que estão ali, que estão ali, aqueles dois, aí, que eu não vou ficar, nem peito, nem o dedo, gente, por favor, torce ao meu favor, pelo amor de Deus, porque eu não teve culpa, não, eu não teve culpa, tive perdão dela, nossa, a rapinha, cheia de loiça, de loiça, então, fui lá, pá, coisa que eu não faço na minha casa, viu, gente, mas eu virei a casa, virei o comadre, porque ali eu ofereço um grande jantar, um grande banqueiro, aí eu com o peito, olha, acorda, comadre Deide, acorda, mulher, e com o padre Nogueira, começando ali com o padre João, né, aí minha filha, aqui, pô, um grande estraçado, agora essa panela aqui, jamais eu vou lá, quanto tempo faz que essa panela tá aqui com a mangueira, isso é o quarto, fica aí, vale, vale, oito dias, tu tá se mijando? Oito dias, oito dias, oito dias, já, não sei se ela tava com essa roupa naquela casa dessa mulher, essa brusa. Mulher, essa roupa dá muita sorte, toda vez que tu vestes essa roupa, a gente amanhece o dia aqui na nossa cozinha. Eu sou só pobrezinha. Ei, mas cadê a bebida, mulher? A bebida. A cheirosa? A cheirosa, eu repito, está aqui, a cheirosa. Olha, gente, eu não sei beber cachaça, todo mundo que me conhece sabe que eu sou beber cerveja, 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 gelada. Essa cachaça cheirosa, não tem quem se contente com ela, não, gente. Olha, não tem. A minha é essa. A sua é essa, comadinha, a minha é essa. Vamos brindar ao seu filho Emerson. Cadê? Cadê nós? Cadê? A vida de diarista, minha filha, não é fácil. Até que a senhora vai me pagar, não sei, nem acertei o salário com a senhora. Mulher, não te dê uma cheirosa, uma cachaça cheirosa. Nossa senhora, eu só não leio, nem disso eu gosto, não leio. Eu só tomo por causa de Emerson, seu filho. Não, você toma porque a cachaça cheirosa é diferenciada. É, e porque eu gosto muito do seu filho. Olha, Emerson, eu estou, será que uma diarista na casa de sua mãe, querida? Aqui é babado. Agora, compadre e Nogueira, e compadre e João, passou a noite todinha. Bota a rosca, tira a rosca, bota a torreira, tira a torreira. Cadê as peças? Cadê as peças das torreiras? Eles não fizeram nada. Os dois não valeram nada. Olha, borracha, metal. Quer dizer que eles ajeitaram a torreira e sobrou desse tanto. Não ajeitaram porra nenhuma. Os dois não valem nada. Olha, os dois não valem nada. Olha, os dois não valem nada.